Mínima de 20 graus e a máxima de 30 graus são as temperaturas para esta terça-feira em Três Lagoas. Logo pela manhã já deu para perceber que o ventinho estava mais gelado, né? Estava aquela neblina aí no início da manhã, estava um pouco mais fresquinho que o normal, porque aproxima aí uma frente fria, gente. Mas antes de falar do frio, vamos saber como que está o tempo lá fora? Vamos saber, neste exato momento, olha aqui em Três Lagoas, o céu cinzento, né? Olha só, a manhã de hoje estava um pouco cinzenta devido à neblina, devido à temperatura, está mais gelada também, né? Então já vão aí se preparando, porque os dias amanhecerão a partir de amanhã assim, viu? Tempo meio cinzento, um friozinho. Como Israel estava falando, final de semana promete um frio aqui para Três Lagoas. É porque nós, Três Lagoenses, né, gente, somos acostumados aí com trinta e cinco, trinta e oito graus. Aí quando faz vinte e cinco, vinte e dois, já está todo mundo de casaco. Então já tira o casaco para fora aí do guarda-roupa, porque vocês vão usar. E olha só, tempo aberto, mas tem previsão de chuva rápida em áreas isoladas aqui na região. E no período da tarde, viu, gente? Fazendo com que o frio chegue com mais intensidade. Agora sim, vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e região. Começando então pela nossa cidade, mínima de vinte e um graus e máxima de vinte e nove graus. Brasilândia, mínima de vinte e um, máxima de vinte e oito graus. Em Água Clara, mínima por lá é vinte graus e a máxima é de vinte e oito. Vocês estão vendo, olha, sol entre nuvens, porque está vindo frio aí, viu? Então vamos saber a parecida do tabuado, como que fica por lá. Mínima de vinte e um e máxima de vinte e nove graus. Paranaíba, mínima de vinte graus e a máxima de trinta. Inocência, mínima de vinte e máxima de vinte e nove graus.